Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Prefeitura de Itapes realizou nesta semana reparos na Ponte de Pedestras, que liga a rua João Mataliba Wolf à Vila dos Pescadores. Anseio de moradores por muito tempo, a ponte teve diversos pedidos de providências feitos pela Câmara de Vereadores, além de solicitações por parte de pessoas da comunidade. Na sexta-feira, a equipe da Secretaria de Obras esteve no local e colocou o novo madeiramento no piso e nas laterais da ponte. Apesar disso, a estrutura de sustentação ainda é a mesma.